Pão de lenha, uma rede na varanda De café em cima do fogão Para você, ao vaso da manhã Cobrindo as flores Você foi mais um que se perdeu Você me fez a mãe querida Um dia Eu vou mostrar a você e o sonho Aqui nesse pé de pau tem uns 20 sonhos Vou mostrar a você e o sonho Sonho, sonho 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 Ei! Sonho rato. Dó barra. Rato. 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 Ah, dessa vez não deu não. Deu para eu ver eles, mas não deu para filmar não. Correram. Agora eu vou ali Olha o ninho de guiné Olha o tijão de barro Do ano passado Tem as galinhas Galinha que é criada solta Eita Um gato Um gato Chegando no ninho de guiné Feijão, feijão fraco Não tem chuva Consegui não encontrar Pra o ninho de guiné não Indicaram o canto errado Mas eu vou até na cacimba Vou até na cacimba Porque Faz parte Eu acho um italiano por aqui Um italiano O tamanho da garça O tamanho da garça Uma água está feia A 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 água está feia Da espinha Peraí de vouar De tirar uma soneca Na medida O banho está se calmar O que eu fiz foi me espinhar, a caceta faz parte, mas eu vou caçar o Nigné. Também já sabe, não tem o que fazer mesmo, vou caçar o Nigné, depois tem menos uns 50 ovos. Olha aí. olha ai Vamos embora Olha ai Agora o luxo